Agora eu vou sair de lá NOO Ainda bem que eu não parei de gravar, meus queridos Vambora? Vambora, vambora Iiii, já vem um cara me ofender ali no chat Muito obrigado a comer o cu dele nessa partida Não para, não para, não para Foi mal, foi mal Parei e tomei Tem, tem bombe? É, um bombe e um hélice Iiii, fodeu Tô botando uma bala aqui no chat Bombe, tá minha daço, mano Não é possível, matei, mas eu bombe e tomei o escanteio Nossa, não da, mano, o SP ficou parado Boca, velho Ate, calma, subi no rapa, subi no rapa Ó, veio de faca aqui no chat Se for, manda salve Nada bom aqui Matei, fica da punta Tá de scout bombe, scout bombe Tá meio Bombe, bombe, bombe Não para não, passa planta É o roxo, é o roxo Vai lá Cauê, vai lá Cauê, você Boa garoto Boa caralho Porra, ganhar na primeira do eco assim é a mais Ele deu defameless, hein Defameless cagada Tomocou? Vambora Passei, plantei, plantei, plantei Boa Boa Cauê, caralho Tô olhando varanda Peguei Caralho, Cauê ta como? Dando muita bala Olha fundo, olha fundo Olha fundo Pesa o cara GG, bitches Fundo 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 É o ultimo É o ultimo Eu vou pegar a arma do Lud Eu vou tentar comer fundo Lá Ô, louco Ele rampa, rampa, rampa Pô, Cauê Caralho, como que esse cara passou tão rápido, mano? Eu não sei Falta aí pro ano, preciso ganhar pontos aqui Ele tá vindo só na prefária esse cara aí Não parou Não parou, não parou Nossa, alguém parou aqui na porta Fui mal, viu? Fui Fui Tá atacado Não era nem um bombe Morreu, vambora Caralho, como assim? Fui só uma... Ó lá, ó Dentro do bombe Pokébola voou Avancei Tem um base CT Abre A Sobe ele pra cá Morreu Nossa, boa varanda Morreu Morreu Tem mais um, tem um dentro do bombe Morreu Morreu Caralho Todo mundo morreu Esse cara, esse cara comeu todo mundo, velho Como assim? Não entendi Ah, eu não aguento mais carregar o Drizzy, pessoal Alguém, por favor, pede pra ele acordar aí É, não, é que o Pati, ele é tão ruim que ele consegue acabar até com a minha habilidade mesmo Ah, tá, agora a culpa é minha Então a culpa é do Pati Ó, chegou o estagiário pra defender agora aí também É, ué Ó, passou um da... Passou um... Passou um meio, passou um meio e abri varanda Dois meios, dois meios, dois meios É uma amassadeira É um grandissíssimo peito aqui Mano, eu dei muito tiro no maluco, o maluco não morri, velho Só para quando eu ver satanás, mano Já tô atirando já, Drizzy Ah, mano, no meu pé, velho No meu pé, filha da puta, mano Pô, Drizzy Os dois da B já foram Abri, 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 abri Foi, foi, foi Só não dar cara pra fora do bombe, mano Planta aí e fica aqui dentro Eu tenho escondido Vou ficar escuro Ó, tá vindo escuro Tá vindo escuro Tá vindo escuro Tô cego, tô cego Ah, janela, janela O cara bangou a janela Ganela, ganela, ganela G1, ganela, ganela Não para, não para Não para Olha o bunker ai Clear E alp Ele de alp Ele de alp Não ta não Alguém tem banho Nilba, Nilba, Nilba Nilba, Nilba, Nilba De alp Matei, matei, peguei alp dele Vambora Da cover, da cover Vambora Funda 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 Boa, caralho Na hora que eu fui clicar alguém, clico antes Bangar meio Bangar em Ó, porque eu Cuidado não Tem mais um Tem mais um Nossa, mano Com menos 28L Ele, ele, ele Tá ali, tá ali Boa, caralho Pega um up do patife Atras, atras Eu não quero mais essa porra não Ta amaldiçoada Ai, caralho Bunker, bunker Me pegou Que prefare foi esse Acho que ta carro, hein Boa, caralho Boa, caralho Muita bala Vambora Ih, meu jogo bugou, caralho Puta que pariu Ah, te lagou exatamente Boa, caralho Tava dentro do bombe Ele tá dentro de costas Ah, ele tava Nilba Ele tava na caixa branca É que merda, hein Cuidado que pode ter um up e meio ali Ó, tem up, dois meio Tem dois meio meio na varanda Dois, 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 dois Passei Tá cego, tá cego Ah, eu tô cego também Ah, atrás da smoke aí na varanda Ó, eu vim pra varanda Peguei Tem o meio, tem o meio Era meio Eu não vi que você tava entrando no meio não Pra andar, pra andar Nossa, os três de varanda Os três de varanda Os três de varanda F*** 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 Avançaram, avançaram o bunker Morreu o bunker Morreu o bunker Morreu o bunker Tá na frente da varanda Cego aí É, base C3 da minha Ah, tem Nilba Nilba Vamos lá, marinheiro Eita, mongolão se cego Emocionei, emocionei pra caralho Mas abri, mano Falei caralho Ó o bunker Morreu, vamo É a open aí na janela, dirizinho Ele tava, eu vou pegar, vou pegar Olha o escuro, alguém Tô olhando, tô olhando Vai guardar? Vai guardar Esse maluco, esse maluco Esse maluco Oi, meu chapa Oxi, tá aqui gente Tá porta ali Tá porta, porta, porta Caralho, eu varei esse, filho da puta Destaque, meu parede, por ter matado mais Cê é o bichão mesmo, hein, doido Opa, é L de AWP, é L de AWP, é L de AWP Morreu! Você não é tão bom assim Qual quebrado vai Eita porra 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 Morreu, morreu Que coisa absurda Olha a carro Caralho, não morreu Mas você vai ter morto Tem o dano bomba Tem o dano bomba O maluco de posse Olha, ele pegou de novo aquele mesmo spot, velho Que coisa da puta Tá aí, Luigi, aí Luigi, aí Luigi Exatamente o que você tá mirando Ele fica só com a cabecinha, ó Ele tá com a cabecinha aí, ó Isso É isso Não, 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 não Nossa Tem varanda, tem varanda Tem varanda Ó, fundo, fundo Varanda 1 Eu morri fundo Passou 2 varanda Botei um varanda e morri pro outro Lucas, tem o menos 90 Um deles tem o menos 90 Não era isso Ah, mano, não é possível, velho Esse maluco Ô, filho da puta Filho da puta Entraram, entraram, entraram Boa Ó, entrou mais um Quer uma rampa Quer uma rampa Rampa morto Boa Boa, caralho Eu dei 4 nessa Eu não te pego, tem Toma essa, otário Bangaram meio aqui Pode voltar, pode voltar Entrou, entrou meio, entrou meio Entrou meio, entrou meio Tem mais um Tem mais um Ou ele foi varanda Não, eu acho que é Ih, foi varanda Ah, um varanda no fundo E tem mais um, Drizzy Ai Ah, mentira Puta, menos 87 nesse arrombado, mano Flash no meio Ah, esse Não vou pegar o varanda Ah, velho Ele tentou, não, ele tentou Ele tava travado, deu de bala Sai, Drizzy Não sou direito, eu acho Pegou a bomba Ah, ele tá aqui na minha direita Pegou a bomba meio Ah, filha da puta Quanto ele cê deu nesse cara? Não lhe interessa Acho que era só um, era só um B É Opa, joga aí Pede o escuro baixo e bate aqui Matei o caixa gordo Tá aqui ainda Nossa, mano C4 e meio, tava L? Tava L Tava L Tava L Tô Lindo no fundo Ah, tá do lado da escada ali C4 tá aqui C4 tá ali Tava Lindo a cauda Tava Lindo Tenta abrir varanda que eu tenho mais Ah, não, alguém ainda ta indo Vou bater CT, peraee Tem um no fundo e um no botão no A Deve estar passando um L agora Passou um fundo Tem um L Puta que pariu Olha isso Eu estou dando aquela puxadinha para o lado de onde eu atirar A maldita Vai entrar meio É um só, ele vai vir, vai tentar te pegar e vai sair fora Boa, eles vão recuar Ah não, estou no meio, estou no meio C4 no meio Matei, matei, matei Calma, relaxa, eu pego só Alp Está de Alp e varanda Estava na B, que susto A C4 está ali, só fechar, ele está de Alp C4 está onde? Está no meio, só não dá cara para varanda Porque ele está varanda de Alp Pode fim, só ficar o GM4 Não Não Que é? Boa Passou mais um para o Bomb, mano Está tudo no Bomb Vai plantar, vai plantar Boa, só mais um Nooo Ainda bem que eu não parei de gravar, meus queridos Ah, você cagada, se la loja Ó, tem base a R ainda de Alp Pode ir, pode ir Tem um cara aqui, tem um cara aqui O Lucas chegou O Lucas chegou, o Lucas chegou Pode ir, pode ir Pode ir Tem um no Bomb Boa, o Lucas, matou Matou do Bomb, vai Ah, era bom você acertar Se esconde, se esconde, agacha e desarma Foda-se Não, já morreu E gerar o fundo, passou ele lá Passou dois Bomb, passou dois Bomb Tem um fundo e tem um no Bomb Boa Tem mais um, tem mais um fundo Uma balinha para cada, Lucas Uma balinha para cada, vai Morreu! Ó, esmocaram aqui, acho que vem varanda Estão vindo aqui, estão vindo aqui, estão vindo aqui Estão vindo aqui, estão vindo aqui Varanda, varanda, varanda Tem três varanda aqui, matei um Ah, eu fiquei olhando o botão do mapa, mano Boa, Lucas O primeiro que eu queria que eu consegui Não, é aquele que acha que é tudo brincadeira, tem uma arma aí Matou Ah, entrou bomba, entrou bomba Último tá fundo, último tá fundo A C4 tá aqui, eu tô com oito de vida Ah, teco, velho O cara tava de feco, velho Ah, jogão da porra